Cada vez mais as pessoas estão se importando com sua área externa da casa, pois é lá o passatempo favorito com os amigos e família. Por isso, no vídeo de hoje trouxemos sugestões incríveis de decoração simples de área externa que vão te inspirar para você dar aquela repaginada no seu quintal ou varanda. Confira essas inspirações e me conte qual você mais gostou! Não importa se é uma varanda pequena ou um quintal enorme, vale a pena se esforçar para criar um canto aconchegante e bonito. Nas áreas externas, vale a pena investir num deck de madeira sobre pedriscos, que no estilo do faça você mesmo vai ficar incrível! A combinação do deck de madeira e pedriscos vai deixar um visual rústico e bem aconchegante. Se você não tem um espaço com terra, mas adoraria ter um jardim, que tal montá-lo em vasos? E se suculentas e cactos forem sua paixão, eles podem ser os protagonistas de um belo jardim árido, por exemplo. E se você mora em casa e tem uma área externa meio caidinha, transforme-a em mais um espaço de estar para você aproveitar os dias. Um pouco de cor, tapetes e alguns móveis podem criar esse clima, mas se não tiver cobertura, escolha peças que possam resistir às interpéries. Lâmpadas no estilo varal garantem uma luz gostosa à noite. E se você gosta de decoração de áreas externas, em geral, como jardins, varandas e quintais, então clique no link aqui embaixo na descrição ou no card aqui em cima e inspire-se para arrasar! Arrasar! Muito obrigada por ter assistido este vídeo até o final! Aproveite e conta aqui pra mim de onde você me assiste e qual a ideia você mais gostou! Te espero no próximo vídeo e tchau tchau! E aí E aí